Eu já faço há uns anos, porque eu faço parte da Associação de Reduções de D.Dinis, eu ia fazer na Associação para os amigos, entretanto a Câmara resolveu criar este projeto, que é um projeto em que eu estou inserida também, convidaram-me para eu fazer parte dos produtores da marmelada. A marmelada branca é originária do convento de Ivelas das Freiras, já tem séculos, era complicado arranjar marmelos. Para já cá em Ivelas não havia, nestas zonas só depois não havia. Há sempre variação, porque isto é um produto artesanal, nunca fica igual. A escola agrícola tem espaço, tem que fazer uma plantação para nós termos o produto cá em Ivelas para ser próprio de cá. O açúcar é, portanto, normalmente a marmelada que as pessoas fazem em casa, não é? É o normal, põe o marmelo, o açúcar é a água e vai ferver. Este é feito o ponto açúcar, portanto fica branco, não se pode deixar queimar. Como já tem a polpa de marmelo, também já está cozida, já está cozida, já não vai oxidar. Ela vai pôr os tabuleiros, tem de ficar, tem de endurecer para depois poder cortar, tem os moldes. E depois tem de secar, porque para embalar tem de estar seca, pega-se com uma dorinha. A cor é que pode variar, um bocadinho mais clara ou mais amarelas, também depende dos marmelos que estão mais ou menos maduros. A nossa embalagem é os covinhos e barras. A nossa embalagem é os covinhos e barras. A CIDADE NO BRASIL